Ô, Sueli, que doces são esses? O que é isso? É a verdadeira delícia mineira. Sabe o que é, Brits? Eu tenho uns contatos em Minas, entendeu? E resolvi fazer uma parceria com a Sueli. Ai, que parceria linda, né? Qual o nome da empresa? Invejosas Ilimitadas? Olha aqui, Sueli, me dá um açúcar aí que eu vim aqui pegar só açúcar. Pega esse açúcar, vai embora, criatura, e se acalma. Eu não tô nervosa, tu ainda não me viu nervosa, Sueli. Eu nem quero ver. Olha aqui, pai, se a minha mãe souber disso, ó... Eu não fiz nada. Ô, gente! O que é, Brits? Olha só! Vocês estão sabendo da novidade? O quê? Tá grávida, vai aparecer um Pokémon. Não é isso não, mãe, mas antes fosse, tá? Tu foi apunharada pelas costas, ou melhor, pelos peitos. Claro que não! Se fosse, tu sabia que tava vazando. Tô cheio de peleite aqui. Ô, mãe, eu tô falando sério. A Sueli e a Geralda estão lá, botaram a barraquinha, estão vendendo doce de Minas. Viraram sua concorrente. Meu Deus! Eu vou lá, eu vou lá. Eu quase que eu desmaiei, mas não deixei. Olha aqui, suas vacas me afrontando! Suas vacas! Mãe, mãe! Calma! Cara, para com isso, brother! Olha o coração, irmão! Mãe, calma! O coração não, né? Os peitos, né? Se você ficar nervosa, seu leite vai empedrar, irmão! Pois é, eu quero que vira pedra, vire dois pedregulhos, eu taca na cara da cara a vaca, assim! Calma! Olha, eu vou te falar, mas eu tô com uma raiva! Tem porra! Olha, Brint, não fica com raiva, que é pior pra você! Tá? Deixa que eu fico com raiva pra você, viu? Não, eu que vou ficar com raiva, sacou? Eu vou enfiar a porrada lá! Tu quer mão de obra, tu vai ter agora, porque eu morro não vai estar porra! Meu Deus do céu, gente, calma! Gente, mãe, aproveita essa situação, sabe? Pra você pensar melhor, coloca a mão na cabeça, mãe! Elas estão me acabando com a minha vida! Calma! Que mulheres vagabundas! Calma, mãe, calma! A gente vai encontrar uma saída... Cara, eu sou batalhadora pra caramba! Calma, mãe, calma! Oi, graça! Que palhaçada é essa, moacinha? Ué, palhaçada? Olha aqui, graça! É melhor você ficar sabendo de uma vez por toda, pra não ficarem fazendo fofoca! Eu e a Geraldinha estamos ficando! Ah, que voz é essa, tu engoliu um ovo, porra! Ah, que palhaçada, moacinha! Por isso que a Geralt tava cheia de coisa das compras! Ah, já arrumou outra mulher pra te bancar, né? É isso mesmo, graça! Eu vou fazer, inclusive, uma comidinha muito gostosa pro moacinha! É, eu cozinho e ele faz a salada! Só cuidado na hora do salpicão, que vai ficar te devendo! Não sabe de nada! Olha aqui! Levanta mais o bumbum! Olha aqui! Isso, agora baixa! Que palhaçada é essa? Estão sabendo de alguma coisa, de negócio de Geralt ou como assim? Quem que tá sabendo disso aqui dentro? Isso, mãe! Foi você mesmo que botou esse homem pra correr! Ex-marido é igual adesivo de caderno! Não uso, mas não quero que ninguém use! Olha, eu vou confessar! Eu até ouvi um boato, sabe? Mas eu não acreditei, mãe! É, eu ouvi o boato, acreditei e só não contei pra senhora não ficar aí, ó! Cheia da raiva! Ah, cheia da raiva? Aí tá todo mundo falando da mergalhada e eu não posso ficar cheia da raiva! Não, mas galho grande é bom, mãe! Que faz sombra! Ah, você chora! Para! Para! Cadê a Brite? Brite! Ah, Brite! O que que é? Nossa, só me bate! O que que é, Brite? Biscoito recheado tem fio? Não! Então eu engolho o ioiô! A sorte que ela fala! É verdade, mãe! Senão eu te entregue pro Ibama e devolvi pra mata! Lembra quando a Brite comia os teus bobs de cabelo? Eu gostava dos verdes! Eu tinha um gostinho de alface! Eu adoro a verdura! Eu vou ignorar! Eu vou ignorar! Para que essa mãe ia ficar falando de comida porque eu mesmo não tô sendo comida! Tá? Pelo amor de Deus! Tô chateada! Não, chateada! O que que houve? Senta aqui! Quer saber? Eu tô cagando! Ah, relaxa! Eu tô cagando, sim, moacida, com geral! Tá mesmo, mãe! Tá, mas a senhora tá cagando mesmo? Olha nos meus olhos! Mãe, olha! Ela não tá dando... Eu tô cagando! Eu tô recuperada! Eu só não quero saber de Geralda bancando o madracha dos meus filhos! Não quero porque vai atrasar a minha vida! Ô, mãe! Mas se a Geralda fizer um almoço e chamar a gente? Nem! Ai! Não quero ninguém em casa de Geralda, hein! Tá! Eu fui, Clara, ou eu vou ter que desenhar? Foi claro! Michael! Ah, desenho... Tudo bem? Fiquei sabendo que o ar de vocês quebrou! Não é isso? Meu Deus! Ô, caralho! O ar acabou de quebrar, como é que tu sabe? Ah, essa daí pode ver a vida dos outros é meio de única! Não, gente! Eu só vim aqui reforçar o meu convite! Não tenho interesse, sua vaca, de tomar banho na tua casa, tá bom? Ah, é? Aham! Então eu tô indo! Vem cá, rapidinho! Só achar que ela tá me chamando! Mãe, pelo amor de Deus, repensa isso, que é de que tu tá precisada! Tá? Ó! Atende a proposta dessa mulher, mãe! Vou porque te amo! Tá! Muito obrigada! Eu vou, hein? Eu aceito! Tchau! Tchau, que você vai com Deus! Tão de cheirozinha! Tchau! Vem cá, o que é isso, Graça? Ah, são as calcinhas dela! Tá levando pra tomar banho junto, que ela lava, que ela já usou do avesso, já usou de tudo quanto é jeito, vai lavar! Ah, é? É! Não, mas o meu acordo é só pro banho, não foi pra usar a minha máquina de lavar! Eu não vou usar a máquina, eu uso, lavo minhas calcinhas no chuveiro! Eu, hein? Quem não faz isso? Eu, hein? Qual é a mulher que não faz isso? Olha aqui, ó, toma aí o dinheiro, cinco reais! Mas isso aqui é metade, Graça! É claro! Eu só vou lavar minhas partes íntimas! E eu só vou lavar a metade, que eu só sou do lado direito! Vambora! Toma banho, graças a Deus! Ô, Graça! Vem cá, minha! Por que tu veio aí cheio de pacote, com esse sol todo que tá fazendo lá fora? Tem mais o que fazer, senão tá errando uma janela tomando conta da vida dos outros! Isso aí é fralda? Me fala! É fralda, tu quer uma? Eu não! Não tenho criança na minha casa! Mas já tá na idade, né? Que tá numa idade que já começou a se urinar na incontinência! Ah, é, é! Ô, mãe! Mãe! Mãe, é cortar a internet aqui de casa por falta de pagamento! Mãe, que horror! Meu Deus do céu! O que eu tenho de cortar a tua língua é por causa da tua indiscrição! Mãe, mas como é que eu fico sem o meu Insta, mulher? Meu Deus do céu, eu preciso postar uma foto cada dia do meu feed! Não tem problema, não! Eu vou postar a minha mão na tua cara! Aí tu vai postar a foto com a marca assim! Violência doméstica! Isso é violência doméstica, mãe! Ai, desculpa, tá errado! Eu sou contra, eu sou contra também! Ô, Bruno Graça! Tem uma mão aí? Dependendo do lugar, eu queria até duas! Mas tu falando da sacola! Se eu deixar tu pegar minha sacola, tu deixa eu pegar teu saco? Ah, não! Não, 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 não! Ai, que bobeira! Só queria estar em contato com os dois ovinhos da Pascual! Não vai botar a mão em lugar nenhum de ovo, não! Ai, desculpa, né? Sabia por quê? Porque minha mão é considerada a mão de fermento! Fermento? Onde eu toco, cresce! Não, obrigado, viu? Dispenso! Abaça! Abaça direito, porra! Não quer abaixar pra não te fazer o cabelo, porra? Ah, pra porra! Um dupecão na porra! Abaixa! Graça! Ainda bem que você chegou! Olha aí, fralda pra tudo quanto é lado! Não dá nem pra gente circular dentro de casa! Circula pra fora! Vai pra rua, vai, vai! Bracinho, eu quero te ajudar nas despesas, né? Tu já me ajuda a aumentar! Para com isso! Para com isso! Cara, para com isso! Ah, velho roubo! Ah, sinceramente, Matisse! Se tiver a pagar, é a creche da chuvacira! Mas é isso que eu tô querendo fazer, te ajudar! Gente, mais fraldas! Credo! Daqui a pouco não vai mais ter espaço aqui pra ficar fazendo minhas selfies! Você sabe que um ambiente limpo é muito importante pra uma foto bombar! Ah, é? Quer fotografar uma coisa que bomba? Fotografa minha chubaca! Mais compartilhado na comunidade! Para, mãe! Eu tô brincando, mocinha! Oi, filha! Oi, porra! Tudo bom? Tudo bem! Eu não tinha te olhado na cara! Aqui! Que isso? Tu não falou que queria limpo? Sim! Quer limpos que o limpe-se! Querida, não fui eu que tive a ideia de matricular tua filha chuvacira numa creche particular! Os pobre não querem saber de outra coisa a não ser fazer filho! Aí faz filho, faz filho, faz filho! Fui procurada na faca na creche pública, não tinha! Fui obrigada a colocar na creche particular! Aqui! Falou a mulher que tem 14 filhos! 14 não! 13! Ei, peraí! Como assim 13? A Brite não conta! Brama! É o quê? Eu não conto que é de que eu sou adotada? Eu tô brincando, filha! É porque você é uma espécie especial! Ai, toma! Eu sou uma espécie especial! Dorme com essa, queria! Durmo, durmo! Agora eu tô sinceramente, eu tô chateada porque é só a despesa que a chubaquira me traz. Aquela creche está pra hora da porra da morte, porque tu paga as creches de cara pra cacete, aí tu vai pagar, aí tu acha que a criança vai chegar com diploma de médico? Não, ela chega com uma porra de um papo... Ah, aqui a tia te entrega, ela fez esse desenho de casa, a porra, né? Dinheiro caro pra cacete, aliás, tu vai pagar a creche porque a chubaquira também é tua filha, eu acho. Eu acho? Você se deitou com outro? Não, eu tava de pé. Chegando! Aí! O que é que tem porra? O que é que tem? O que é isso? Buzina do caminhão. Vou botar na tua cara. O que é que tem porra? Tem carne ou frango? Os peitos do frango tá aqui, ó, tô desbeiçado já. Tá bom? Porque a única carne que você tem, que é a fraldinha, ó, a fraldinha, a fraldinha. Tu sabia que depois da chuleta é a minha carne preferida, né? É? É, a fraldinha. Ô, Marraia, Marraia. Nesse caso aqui, é fralda mesmo, não tem carne nenhuma aí, não. Tem sim, um colchão mole aí, ó. Ah, sabe? Chata. Pra que é esse tanto de fralda aqui, brother? Quantas bundas essa criança tem? Eu não consigo saber o que a chubaquira tá sentindo. Então, a última vez eu tava com um problema de dor de ouvido, eu fiquei falando, Gugu dedá, 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 Gugu. Aí eu fui entender que dor de ouvido era Gugu. Agora, o que é que mais me falta me acontecer? Ô, mãe! Ô, lá o ensino. Ô, mãe! Lá vem bomba, lá vem bomba. Pai, deixa eu te parar. Para. Menina, deu um vazamento, tá vazando tudo. Ai, como que a gente faz? Não faz, não faz. Como é que vai fazer? Olha aqui, o único jeito que tem aí é um milagre. Só se tiver um milagre, tá? Gente, acho que Deus ouviu nossas pressas, olha isso. Não, eu não posso atender a porta porque eu tô na dinâmica do TCC aqui. A gente tem a na porta. Oi, gente. Quem é? Ah, lá. Tudo bem? É um milagre do calmo, né? Pô, pega a batatinha. Uh! O que que é isso? Meu Deus, mas olha... Olha lá. Ui, tá... Ai, não, menina, nossa. Tudo isso é fralda, menina? É, é fralda, porque não sei o que você tá mexendo. Ah, mas você já se é. É a campanha da creche, né? Eduque seu bebê e elimine o lixo do planeta. Exatamente. Não é? A família mais econômica, aquela que economizar mais fralda, ganha. O que que ganha, assim? Um ano de creche grátis. Até que isso aí é bom, né, mãe? E é sobrar dinheiro pra comprar roupa nova. Pai quer mais? Tem uma roupa que é recém-nascida? Ih, mas quando eu preciso, não tenho. Aqui, podia sobrar dinheiro também pra cuidar do meu cabelo. Amor, pra cuidar do teu cabelo não é creme, é macumba. Sua mãe já perdeu com tanta fralda aqui, minha filha. Ela já tá fora. Tchau, gente. Ih, é boa, né? Ela gostou, né? Que energia negativa, né? Que energia. Vou botar carvão na porta. Energia negativa que ela tem. Foi embora. Vai, vê como é que tá aí. Como é que tá no site da creche. Vê como é que faz coisar na creche. Nossa, tá atacada, calma. Querida, veio tudo anotadinho detalhadamente aqui na agendinha da Subaquira. Basta você se inscrever no site, blá, 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 que eles mandam um fiscal em casa pra ver as condições das famílias participantes. E o que tu vai fazer com essa quantidade de fralda? Eu vou esconder. Vai esconder aonde? No teu. Mãe? No meu? Aqui no meu não esconde não, porque isso aqui é só porta de saída. Esconde no do Maico. Ah, por que no meu, querida? Porque eu tenho um galpão, onde acontece uma rave com um balabar. Fogo. Olha aqui, vê aí. Como é que eu vou ver, dona Graça, se a gente tá sem internet, esqueceu? O que é que tá sem internet, cara? Muito bom. Caraca. Vai fazer como agora? Não tem como. Vai roubar fora, ué. Não, mãe, pelo amor de Deus, vai lá fora fazer o quê, mãe? Roubar a internet da Geralda de novo? Quem roubar tem a senha. Ela te deu? Não, isso eu roubei. Vambora, vambora fora, vambora. Vambora, 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 vambora. Calma, mãe. Essa pontinha. Mãe, essa senha que você me deu aqui não tá funcionando. Eu acho que ela mudou. Será que ela mudou? Uhum. Tenta aí, é... Boquinha quente de veludo, vai. Boquinha quente de veludo. Ah, não, não, não. Desculpa, essa daí é meu nome no tind. Olha aqui, olha aqui. Abaixo, tá gritando. Continua vazando o puxadinho. Quando a Sonaira chega aqui, não quero saber. Vão consertar. Mano, a Sonaira, eu vou tá com aquela raba imensa que tá pra qualquer vazamento. Pronto, consegui. Abaixo. Abaixo. O que é que tá vendo, gente? Que isso? É, na verdade, a gente vai dar um mergulho, a gente vai dar um mergulho. Pronto, isso. Mergulho? Nossa piscina imunda? O que é que dá? Tá escondendo o computador por causa de que mais? Tô escondendo nada, meu bem. Tô com a mão livre aqui, eu exijo um advogado, querida. É, né? Advogado, que mão livre. Cadê? Bota outra também. Aqui, meu bem, aqui, ó. Olha o computador aí, garoto. Aqui, querida, aqui, ó. Ah, vocês não tão tentando roubar o meu Wi-Fi, não, né? Geralda. Sabe o que me chateia, Geralda? Não. Você colocar o meu nome de uma mulher de mãe de filho, aprova. Eu quero que Deus jogue um raio na cabeça dos meus filhos, se eu tô mentindo. Abaí ela. Ah, é, sabe? É, tô de saco cheio de vocês, tá? Vai. Tô assistindo a vida dos outros. Ah, porra, porra, mulher. Vamos lá, porra. Ah, vai você. E aí, família? Ah, porra, credo. Tão fazendo o que aí, hein? Se fosse pra tu saber, a gente fala, Fra, vem cá ver o que a gente tá fazendo. Ignorante, hein, você? É, eu sou ignorante. Tá mais aqui quem falou, hein, Pat. Vai, vai, vai. Bora, vai, vai, vai. Gente, calma, não são robôs. Vai, vai, vai. Enter, foi. Já fez o botão na data de alimento? Eu coloquei tudo. Tá na data de alimento? Corre lá pra dentro. Corre lá pra dentro. Vamos, atenção. Atenção, atenção. Minha filha. Marraia. Marraia, aproveita. Aqui, filha. Mãe, calma. Olha aqui, a gente vai botar lençol em cima das fraldas pra esconder. Vai, 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 vai. Olha aqui, as roupas também, ó. Mãe, mãe, deixa eu falar contigo. O que é isso? Tem a roupa aqui. É essa que tu quer? Mãe. Oi, fala, fala, fala. Pensa. Hã? Quando esse homem, esse fiscal, chegar, tu vai falar o quê? Eu vou falar que eu amo lavar fraldas de pano, que eu sou a favor da natureza. Ah, sim. Vai mentir descaradamente pra poder se dar bem, né? É o que o governo mais faz e ninguém fala nada. É verdade. Ela tá certa, ela tá certa. Ô, mãe, e o resto? O que a gente faz? É, o resto a gente... É, põe aqui, põe aqui. Vem cá. Vai colocando a roupa. Eu vou guardar isso aqui no armário, ó. Ó, pronto, acabou. Tá. Acabou. Deixa eu te fazer uma pergunta, só pra entender uma coisa. Por que a gente tá tendo que usar essas roupas surradas aqui? Só pra... Porque os pessoal ficam pena quando eles veem que nós é pobre. Me tira uma dúvida. Oi? O que é que eu não tô usando a roupinha surrada? Que a tua cara já é bem surradinha. Tá bom, tá bom. Aqui, vocês tão reparando, não? O quê? Esse vazamento tá deixando um fedor. Vocês tão sentindo? Uma caatinga, né? É ótimo, é ótimo. É ótimo que essa caatinga, ela dá mais vivência. Porque a fralda de pano, quando seca, ela fica esse cheiro de murrinho, entendeu? Pronto, time! As fraldas estão todas escondidas. Olha aí. Chegou o homem. Meu Deus. Ah, chegou o homem. Correm. Olha o que eu passei de... Ai, porra! Calma, calma. Calma. Ai, casete! Pará. Pará aqui. Vou fazer a pose do verão pra receber esse homem. Peraí. Vem, vem, vem. Acha natural. Naturalzinha. Oi, oi, tudo bom? Oi, tudo bom? Olá, dona Graça, como vai? É, eu vou bem, por favor. Opa! Por favor. Sim. Por favor. Obrigado. É, o seu nome? Farias. Farias. Não sei se é Farias. Olá a todos. Vocês se inscreveram na campanha Eduque o Seu Bebê e Evite o Lixo no Planeta. E eu vim aqui checar se realmente a sua filha chubaquira, não é isso? Chubaca com Shakira. Isso. Se ela realmente merece ganhar um ano de graça em nossa creche. Merece. Merece, merece. Por quê? Porque eu sou de Oxóssi. Oi? É, por causa dos números. Que números? O número da minha... Perdão? Os números da minha conta bancária. Você desculpa eu perguntar, mas que cheiro é esse nessa casa? Pelo amor de Deus, dona Graça. É do banheiro, menino. Oi? O que é que houve? É o vazamento da chubaquira. Isso. Isso. Impendo chubaquira, né? É. Deixa eu passar aqui, dona Graça. Fique à vontade. Me explica uma coisa. Como é que a senhora faz para educar a sua filha e diminuir o uso da fralda? Por favor. Eu educo. Como? Eu falo com ela. A gente tem um diálogo muito maduro. Eu falo chubaquira, vai no banheiro. Quando terminar, usa o lenço umedecido e passa um álcool gel. Mas eu fico impressionado porque a sua filha tem apenas seis meses, não é verdade? Graça. Minha filha, que carinha mais desanimadinha é essa? É que hoje foi o dia do meu pagamento. Você não trabalha? Trabalho sim, porque pedido é um trabalho. Não sabia que roubar dinheiro dos outros era profissão, meu bem. Nossa, em Brasília essa profissão bomba. E eu não roubo dinheiro de ninguém. Eu peço. Se o pessoal dá é porque eles querem. Agora tu rouba. Eu? É. Nunca roubei dinheiro dos outros. Não, dinheiro não. Mas a paciência tu me rouba todo dia. Mas graça, se falar em inferno, a sua filha chubaquira chorou o dia inteiro. Tá? Ai, é verdade, hein, mãe? Foi. Chorou pra caraca, eu fiz juntudo. Eu até achei que ela tava sentindo alguma coisa. Mas se tu olhou pra ela, ela sentiu medo. Mas isso é verdade, engraça. Depois que essa menina entrou de férias na creche, gente, nem eu consigo dormir em paz aqui. Se eu quisesse um filho, eu arrumava. Como que ele vai arrumar filho, Geralda? Tu nem fecuna mais. Porra, tá com os óvulos tudo idoso. É, não tem nem homem mais pra coisar, pra botar os bichinhos lá dentro. Que não tem homem o quê, minha filha? Fique sabendo que os homens ficam loucos comigo, tá? Ah, deve ficar mesmo, né, Geralda? A casa de quieto não para de falar isso, é de enlouquecer qualquer homem mesmo. Olha que graça. O que que é? Você tem que dar um jeito nessa criança, pô. Por que você não dá se você também é pai? Eu acho. Não, mas eu acho. Não, olha aqui, eu não dou um jeito porque eu tô muito cansado. Tá falando de quieto, não dá porra nenhuma pra ninguém? O dia inteiro deitaram e eu tô cansado. Ah, mas eu fiquei o dia inteiro aqui nessa piscina aqui. E tu pensa que ficar na piscina não cansa? Porra. É, olha só, tô até molinho, ó. Tá molinho. Tá molinho igual tuas partes. Mãe. Eu tô falando, né, você faz um joão bobo essa porra? Ah, eu não. Seriamente, tu chateada com teu pai, Brite? Mãe, eu não quero ouvir essas coisas. Olha aí o negócio pra essa verruga, pô. Ah, que que é isso? Ah, seriamente, olha, eu devo ter sido uma pessoa muito horrorosa na outra encarnação. Na outra encarnação? Então deixaram um pouco pra essa ainda, né? Ah, falou aí a Maju da favela. Ah, papo, aqui é o William Bonner. Que isso? Ah, papo, porra. Que isso? Seriamente, eu, hein? Vou pra dentro, vamos.